Você não tem o perfil para a nossa empresa. Ai, que ruim ouvir isso. Você já ouviu isso alguma vez? Eu já ouvi. Já? Deixa aí para mim nos comentários. Pois é, esse é o tema do nosso episódio de hoje. Eu vou falar para você sobre participar de dinâmica de grupo e o que é que você precisa fazer para se sair bem nessa situação. Quando é só você, o tempo pode ser difícil. Uau! Seja bem-vindo a mais esse episódio com o tema dinâmica de grupo. Tem vários outros episódios aqui no canal que eu já falei sobre esse tema. Inclusive, se é a sua primeira vez aqui, já se inscreva. Esse é o canal da psicologia aplicada para você utilizar na sua vida. E processo seletivo, muitas vezes, as pessoas por questões emocionais, porque fica muito nervoso, porque não soube o que e como falar, acaba perdendo oportunidades. E você pediu, eu estou aqui para a gente falar mais uma vez sobre esse tema. O que será que leva um profissional não passar numa dinâmica de grupo ou simplesmente ouvir aquela vozinha que diz Você não tem o perfil para a nossa empresa. O que será que faltou? O que será que você fez de errado? Vamos lá que eu vou passar para você dois aspectos chave. E o primeiro aspecto eu quero resgatar aqui um dos comentários dos vídeos passados, que foi do Caio Cunha. O Caio contou que ele fez um processo seletivo, ele se saiu bem na dinâmica, ele foi o líder, mas o grupo dele não conseguiu fazer a prova e o grupo dele não entendeu aquilo que ele queria dizer. A pergunta do Caio é a seguinte Como fazer para que os outros enxerguem o meu ponto de vista? Caio, daqui a alguns dias eu vou falar muito sobre ponto de vista aqui no canal, fica ligado. Por isso que eu volto a dizer, se inscreva no canal. Mas quando você está fazendo um processo seletivo, mesmo que não seja para uma vaga de liderança, você vai sim ser avaliado em como é que você se expressa, se as pessoas te entendem, se as pessoas compram a sua ideia, se as pessoas fazem aquilo que você falou para elas fazerem. E aí, você fazer o outro, enxergar, entender o seu ponto de vista vai ser fundamental. Para você fazer isso, você precisa gerar conexão. O detalhe é como é que a gente gera conexão em processo seletivo, dinâmica de grupo, se você é concorrente do carinha que está ali sentado do seu lado. Exatamente, é mais delicado do que você pode imaginar. Mas é possível. Como que é possível? Quando você passa a enxergar a pessoa não mais como seu concorrente, mas como um aliado para você conseguir a sua vaga. Quão mais unido você estiver e fazer com que o outro compre a sua ideia, mais fácil vai ser você se mostrar, mais fácil vai ser você se posicionar. Então, gere conexão com as pessoas que estão participando da dinâmica de grupo junto com você. Afinal de contas, uma habilidade chave para você se posicionar no mercado de trabalho é a sua inteligência social. Inclusive, em um dos episódios passados, eu falei exatamente sobre inteligência social. Se você sabe se relacionar com as pessoas, se você sabe inclusive lidar sobre pressão e processo seletivo é pressão, você consegue sim se destacar. E um outro comentário que eu quero trazer aqui foi do PP25, não sei o nome dele. Enfim, vou chamar de Soares aqui, que é o sobrenome que ele colocou. Eles fazem de tudo para deixar a pessoa menos à vontade possível. E qualquer erro mínimo, te chutam e simplesmente dizem você não tem o perfil da nossa empresa. Muitas pessoas ouvem essa frase, mas eu vou te contar e eu não vejo que essa frase é uma frase ruim, não. Imagina o seguinte, eu tenho a equipe que está fazendo o processo seletivo e eu tenho um candidato. A equipe busca um profissional para uma vaga onde tem que ser algo extremamente pautado em regras, com horário fixo, tem que usar o uniforme, a pessoa tem que cumprir aquilo direitinho. Sabe assim, uma vaga com um perfil muito quadrado? Zero inovação, zero criatividade, assim, um negócio totalmente operacional, pronto, quadrado. Mas o candidato que está participando do processo seletivo é criativo, gosta de se expressar, ele tem um estilo diferente, ele gosta de ter liberdade, liberdade para ele é muito importante, ele precisa até mesmo de uma certa flexibilidade de horário, porque, sei lá, ele está fazendo um MBA e determinado dia da semana ele tem que sair mais cedo ou porque ele tem que buscar algum filho e ele tem aquele horário ali, ele precisa de uma certa flexibilidade. Esse candidato vai dar certo para essa vaga aqui? Não vai dar certo, não. Então, muitas vezes, você ouve a frase, você não tem o perfil da empresa e essa não é uma frase ruim, porque se esse candidato estivesse nessa vaga, ele ia sofrer, ele não ia viver feliz, ele ia viver de atestado, e isso para uma empresa não é interessante, e isso para o candidato também não é interessante. Então, você sempre tem que, ao ir para um processo seletivo, para uma dinâmica de grupo, tenha em mente qual é a empresa, qual é o perfil dessa empresa, qual é o perfil dessa vaga, será que eu, eu me vejo fazendo isso, será que eu me vejo fazendo isso dentro dessa empresa? Agora, um detalhe é que algumas vagas são sigilosas, você vai para o processo seletivo sem nem saber para quem que é. Isso acontece muito quando você faz um processo seletivo através de uma agência de empregos, de uma empresa, de uma consultoria. Isso pode acontecer, mas aí você tem que aproveitar essa oportunidade para se mostrar, para mostrar o profissional que você é, e quão mais autêntico e verdadeiro você for, melhor vai ser a leitura da equipe do RH através do seu perfil. Então, por isso, seja você, vá na sua melhor postura, cuide sim da sua roupa, da imagem que você quer passar, cada acessório que você usa, cada jeito que você se arruma, passa uma imagem, pensa na imagem que você quer passar, busque a sua melhor versão, se desenvolva nos bastidores, para que ao chegar lá, você arrase. Deixa aqui suas perguntas, seus comentários, para eu voltar a interagir com você, porque esse tema, eu só voltei com ele aqui no canal, porque você deixou o comentário. Combinado? Beijos, fique com Deus, e eu te vejo no próximo episódio. Tchau!